Oirei na Eu sou o Benedito, mandou me chamar Oirei na Eu sou o Benedito, mandou me chamar Vai o rei, vai a rainha Não demora, eu vou pra lá Vai o rei, vai a rainha Não demora, eu vou pra lá Oirei na Eu sou o Benedito, mandou me chamar Oirei na Seu sobrinho e tito mandou me chamar Vai o rei, vai a rainha Não demora, eu vou pra lá Vai o rei, vai a rainha Não demora, eu vou pra lá Chegou 13 de maio Bate o carrilhão Chegou 13 de maio Bate o carrilhão Sabe a princesa Isabel Que aboliu a escravidão Sabe a princesa Isabel Que aboliu a escravidão Oi, meu rei, vai a Eu sou o menino e tito mandou me chamar Vai o rei, vai a rainha Não demora, eu vou pra lá Vai o rei, vai a rainha Não demora, eu vou pra lá O sol brilha no céu Como é lindo esse dia O sol brilha no céu Como é lindo esse dia Mas João leva a bandeira Que acabou com a tirania Vindo lágrimas nos olhos Ele chora de alegria Oi, meu rei, vai a Eu sou o menino e tito mandou me chamar Oi, meu rei, vai a Eu sou o menino e tito mandou me chamar Vai o rei, vai a rainha Não demora, eu vou pra lá Vai o rei, vai a rainha Não demora, eu vou pra lá Eu sou o menino e tito mandou me chamar